Salve pessoal, belezinha, canal Pressure Play Games, aqui mais um vídeo sobre jogos da nova geração, beleza? Temos aí anunciado para Xbox Series X o Scorn, eu vou ler a notícia com vocês aqui do site Xbox Power, salve o pessoal da Xbox Power. Esse jogo está temporariamente confirmado, a Microsoft não divulgou ainda o selo de exclusivo para esse jogo, mas ele está sendo divulgado como um jogo exclusivo PC Microsoft e console Xbox, beleza? Esse jogo vai chegar direto no Xbox Game Pass, se você é um assinante, bom proveito aí. Scorn é um jogo de horror em primeira pessoa com um tom bem sombrio e pesado, o trailer é louco demais, a gente vai ver aqui daqui a pouquinho. É um projeto em desenvolvimento iniciado em 2014, eu já li na internet, já vi alguns sites, algumas pessoas que já jogaram, inclusive o Scorn, que ele é um jogo onde você integra armas ao seu corpo, cara, eu achei isso muito louco. Enfim, não sei como isso vai funcionar na prática, mas dá para ter uma ideia, tá? Os desenvolvedores explicam que tomar essa decisão foi muito fácil, pois o Series X é um hardware muito capaz e que pode estar no mesmo nível que os PCs de ponta conseguirem rodar seu jogo com padrão de 4K60, beleza? Esse é o target da Microsoft na próxima geração. Então, tentar, pelo menos, já de cara, sair com o máximo de jogos possíveis, 4K60 daí para cima, beleza? Justamente por isso decidiram não lançar seu jogo no Xbox One. Então, Scorn já é mais um jogo onde você não vai jogar se você não comprar o Xbox Series X, beleza? A internet, algumas pessoas já vêm comentando que esse é um fator limitador e já estamos vendo uma polêmica aí relacionada ao Assassin's Creed Valhalla, né? Onde o jogo... Saiu um rumor de que o jogo é 4K30, justamente para ele poder rodar nos jogos atuais e no Xbox Series X e no Play 5, beleza? Scorn se passa em um universo projetado em torno da ideia de ser lançado ao mundo que passa a sensação de estar isolado e perdido dentro de você. Cara, essa parte aqui a gente só vai entender jogando mesmo, beleza? O jogo ainda não possui data de lançamento, mas além do Xbox Series X, está previsto para chegar ao PC Steam Windows Store, beleza? Ele chegará no seu lançamento no Xbox Game Pass. A notícia é essa, eu vou conferir o trailer com vocês. O mesmo trailer que passou no Inside Xbox e aí a gente comenta alguma coisinha, beleza? Lembrando que se você está com um bom PC aí, tem tela, tudinho e uma boa internet, você pode assistir o vídeo em 4K, ok? Então eu vou tirar aqui a música de fundo e a gente vai assistir o trailer juntos. Eu estou vendo ele em 4K, ok? Jogo em desenvolvimento. O que você está vendo é um trailer feito com a Engine que será usada para o jogo. Então eu já havia comentado que nós teremos isso. O que você está vendo é um trailer feito com a Engine que será usada para o jogo. O que você está vendo é um trailer feito com a Engine que será usada para o jogo. O que você está vendo é um trailer feito com a Engine que será usada para o jogo. Scorn! Cara, o trailer é bem impactante. Eu vou deixar ele rolando novamente aqui enquanto eu faço alguns comentários, beleza? Da minha opinião em relação ao jogo. Bom, eu já havia falado, né? Até nem precisava ter falado durante o trailer aí. Tem rodapé durante o trailer dizendo que a CGI é produzida com a mesma Engine da gameplay. Então eu havia falado já. A próxima geração está nos preparando para um salto onde nós não vamos mais diferenciar as CG's da gameplay. Não vai ter aquela queda de qualidade na hora de jogar com o personagem. Eu acredito muito nisso. Os novos consoles, tanto o Play 5 quanto o Xbox, vão ter capacidade para fazer isso, tá? Vão ter poder para fazer isso. Beleza? Eu não sei relacionado ao Ray Tracing, porque o Xbox vai ter uma placa dedicada para isso e o Play 5 não. O Ray Tracing vai funcionar ao mesmo tempo com a placa de vídeo, alguma coisa assim. Então isso pode prejudicar um pouco, dependendo do quanto o jogo vai forçar o sistema, né? Mas a gente tem que esperar para ver. Não adianta a gente tirar decisões precipitadas. Se você ver o trailer aí em 4K, dá para você notar claramente a absurda quantidade, qualidade dos detalhes no jogo. Cara, lembra um pouco a temática daquele filme A Experiência, né? Onde a hora que a mulher está transformada em alienígena e tem a aparência mais ou menos aproximada aí desses... Sei lá, o que é isso aí? Beleza? Bom, lembrando, né? Você não vai jogar eles no consoles atuais. Você só vai poder jogar Scorn no Xbox Series X. E não vai poder jogar ele no Play 5. Ele é um exclusivo Microsoft. Vai chegar no Xbox Game Pass. Beleza? É só isso. Até o próximo vídeo. Um abraço. Fui. Fui. O que é isso?